Música Tem uma galera aí me pedindo pra falar de Beyoncé Cantando, fazendo um tributo a Stevie Wonder O vídeo que eu encontrei aqui tem a Beyoncé, o Ed Sheeran e Gary Clark Jr. Eu acho que é esse vídeo que vocês querem ver, não é? Vamos lá Que é isso, Beyoncé? Já chega chegando Todo mundo de pé aí Vambora Eu também acho Nem eu falar não Mas achei meio morro Vamos parar aqui porque eu preciso cortar o arquivo, vocês sabem disso Pra mim já tava bom Podia parar a música aqui, só descomecei e tá bom O que é isso? Vamos parar aí, vamos seguir Música Eu fico repetitivo quando falo A aula de Beyoncé Porque, cara, é assim É fantástico, é maravilhoso Ela é muito firme Em todos os sentidos, sabe? É uma firmeza pra cantar É uma firmeza pra se posicionar no palco Toda a cena dela é muito bem feita Ela tem uma segurança pra se apresentar Isso aqui é uma aula Música Outro que eu adoro Adoro a voz do Ed Sheeran Estamos diante de duas vozes muito quentes Vozes quentes Música Uau! Aqui, ó Música Ah, apiose, parei Que coisa maravilhosa Música Sinto muito ter que ficar parando cortando o arquivo Mas eu sei o que eu tô fazendo Música Nossa! Música Música Rrrrraa! Nossa! Quem é isso, Biócio? Música É muito humilhação Ai, Biócio, Biócio Assim você me mata Música Caramba, que som, hein? Vou parar aqui Que som dessa guitarra, hein? Vamos ouvir de novo? Música 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 Agora, imagina quando o Steve Wonder criou essa música Imagina se hoje Ela causa isso em mim, por exemplo Não sei em vocês Mas ela causa um negócio louco em mim Imagina a primeira vez que alguém ouviu isso Algo que nunca tinha sido feito Esse teclado fazendo Taca, 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 taca Imagina isso na época que essa música surgiu As pessoas devem ter ficado muito loucas com essa música Acabou que eu passei batido pela voz do Gary Clark Que é uma voz maravilhosa Vamos dar aqui uma atenção à voz dele Que voz boa Música Olha aqui, ó Música Nossa, que mal Música Agora, perceberam a diferença de timbre Entre o Ed Sheeran e o Gary Clark? A voz do Ed Sheeran é muito boa também Mas, por essência, tem um pouco menos de brilho A voz do Gary Clark tem mais brilho Música Estamos chegando perto do final da música Eu tô vendo aqui pelo tamanho do arquivo Olha ali embaixo São nove minutos e seis de vídeo Estamos em oito minutos já Espero ver um grande final agora Ah, eu não assisti Não sei se eu falei no começo do vídeo Eu não assisti a essa apresentação ainda não Guardei pra assistir com vocês Música 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 Ôhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Que aula! Que aula! Que coisa maravilhosa! Cadê ele? Parabéns, Ed Sheeran, Gary Clark Jr. e parabéns, Beyoncé. Sensacional, mais uma vez. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Para você que já é um inscrito veterano desse canal, deixa aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa... Agora, se você ainda não é inscrito no canal, eu faço um convite. Estão passando vários videozinhos aqui embaixo. Uma hora eles vão parar. Assista esses dois vídeos que pararam. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e não deixe de marcar o sininho para receber as atualizações. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho